O que é o amor? Acho que você esqueceu nosso amor Nosso amor Amor ouça bem o que vou lhe dizer Nos braços de outro não vai me esquecer Sempre lhe dei amor e muito prazer Seu grande amor, o teu amor morreu E quem vai te amar mais não sou eu Tô indo embora Tô indo embora pra não ver teu olhar Dentro do meu coração a machucar Deixando você viver a sua vida Tô indo embora com a desilusão Levando no peito essa louça pro chão Sei que não tem jeito, não tem mais saída Tô indo embora Meu grande amor, o teu amor morreu E quem você ama mais não sou eu Tô indo embora Tô indo embora pra não ver teu olhar Dentro do meu coração a machucar Deixando você viver a sua vida Tô indo embora com a desilusão Levando no peito essa louça pra paixão Sei que não tem jeito, não tem mais saída TÔ indo embora Tô indo embora Tô indo embora Eu menti Quando disse que não te amava Quando disse que não te achava A mulher mais linda pra mim Eu menti Quando disse esqueça de tudo Quando disse esqueça do mundo Em que tudo for por um fim Sei que menti E agora estou sofrendo Quando vejo você se perdendo Em outros braços buscando amor Sei que menti E o seu perdão eu imploro É você quem eu tanto adoro Me perdoa meu grande amor Eu menti Quando disse que não te amava Quando disse que não te achava A mulher mais linda pra mim Eu menti Quando disse esqueça de tudo Quando disse esqueça do mundo Em que tudo for por um fim Sei que menti E agora estou sofrendo Quando vejo você se perdendo Em outros braços Em outros braços buscando amor Em outros braços buscando amor Sei que menti E o seu perdão eu imploro É você quem eu tanto adoro E perdoa meu grande amor E para mim Eu não me perdoa meu grande amor É você quem eu tanto adoro E você quem eu tanto adoro É você quem eu tanto adoro Eu não me perdoa meu grande amor Eu não me perdoa meu grande amor Pois tá aí por aí, parece que é ser um amor Hoje eu fico de zoeira, nem que for de brincadeira Vou beijar a noite inteira, como um beijão beija-flor Coração tá machucado, de amar sem ser amado Por alguém que não me quer Vou tomar muita cerveja, quero soltar mais lá na mesa Pra esquecer esta mulher E se não tiver mais cerveja, metafilha nessa mesa Vou sair da solidão Só bebendo pra esquecer de quem não quis mais saber Que pere o meu coração E se não tiver mais cerveja, metafilha nessa mesa Vou sair da solidão Só bebendo pra esquecer de quem não quis mais saber Que pere o meu coração Vou sair por aí, parece que é ser um amor Hoje eu fico de zoeira, nem que for de brincadeira Vou beijar a noite inteira, como um beijão beija-flor Coração tá machucado, de amar sem ser amado Por alguém que não me quer Vou tomar muita cerveja, quero soltar mais lá na mesa Pra esquecer esta mulher E se não tiver mais cerveja, metafilha nessa mesa Vou sair da solidão Só bebendo pra esquecer de quem não quis mais saber Que pere o meu coração E se não tiver mais cerveja, metafilha nessa mesa Vou sair da solidão Só bebendo pra esquecer de quem não quis mais saber Que pere o meu coração Só bebendo pra esquecer de quem não quis mais saber Que pere o meu coração Só bebendo pra esquecer de quem não quis mais saber Que pere o meu coração